As quatro da manhã, hora da recaída Passeei no seu feed, vigiei sua vida Pra ver se tava bem E vi que tava acompanhada Beijando outra boca Foi aí que eu vi que não sinto mais nada Te esqueci, valendo É a primeira vez que eu vejo seus stories e não tá doendo Te esqueci, valendo É a primeira vez que eu vejo seus stories e não tá doendo Te esqueci de ver Te esqueci de ver Agora posso me declarar o seu ex As quatro da manhã, hora da recaída Passeei no seu feed, vigiei sua vida Pra ver se tu tá bem E vi que tava acompanhada Beijando outra boca É a primeira vez que eu vejo seus stories e não tá doendo Te esqueci, valendo É a primeira vez que eu vejo seus stories e não tá doendo Te esqueci, valendo Te esqueci, valendo Te esqueci, valendo Agora posso me declarar o seu ex Agora posso me declarar o seu ex Te esqueci, valendo Do nada Do nada se afastou de mim Do nada não quer mais ficar E tá perdido tempo Diz que no momento Precisa pensar Mas quando você passar De mãos dadas com esse tempo que pediu Puta que pariu Não sei como o coração vai aguentar E só de imaginar Que tem outro ocupando o meu lugar Puta que pariu Tá difícil, não consigo acreditar E que a gente vai terminar Do nada se afastou de mim Do nada não quer mais ficar E tá perdido tempo E diz que no momento Precisa pensar Mas quando você passar De mãos dadas com esse tempo que pediu Puta que pariu Não sei como o coração vai aguentar E só de imaginar Que tem outro ocupando o meu lugar Puta que pariu Tá difícil, não consigo acreditar Quando você passar De mãos dadas com esse tempo que pediu Puta que pariu Tá difícil, não consigo acreditar Que a gente vai terminar Que a gente vai terminar Eu tô Aproveitar que cê me quer E ela me deixou Já que ela disse que eu não presto Hoje eu não vou prestar Pelo menos até a raiva passar Ela me perdoar Ela me perdoar E queira voltar E não me arranha E não me marca Meu corpo tá solteiro Mas meu coração tem namorada Não me arranha E não me marca Ela não pode nem sonhar Que a minha boca foi usada Não me arranha E não me marca Meu corpo tá solteiro Mas meu coração tem namorada Não me arranha E não me marca Ela não pode nem sonhar Que a minha boca foi usada O término tem volta confirmada Já que ela disse que eu não presto Hoje eu não vou prestar Pelo menos até a raiva passar Ela me perdoar E queira voltar E não me arranha E não me marca Meu corpo tá solteiro Mas meu coração tem namorada Não me arranha E não me marca Ela não pode nem sonhar Que a minha boca foi usada Não me arranha E não me marca Meu corpo tá solteiro Mas meu coração tem namorada Não me arranha E não me marca Ela não pode nem sonhar Que a minha boca foi usada O término tem volta confirmada Fimada Bigode, CD, estamos juntos Isso é novo, Toque Simbora, véi A cama tá tão fria sem você aqui Já é madrugada e eu sem dormir O que cê tá fazendo? Eu fico aqui pensando A gente podia tá junto agora Separado a gente não combina Nós dois, o quarto é love, love quente Vem pra minha cama e sai da minha mente Tô com saudade do seu cheiro, moça E viciado no que cê faz com a boca E viciado no que cê faz com a boca Tô com saudade do seu cheiro, moça E viciado no que cê faz com a boca E viciado no que cê faz com a boca Espelho no teto, roupa no chão Espelho no teto, roupa no chão Pra matar minha vontade, só dez horas de colchão Espelho no teto, roupa no chão Espelho no teto, roupa no chão Pra matar minha vontade, só dez horas de colchão A gente podia tá junto agora Separado a gente não combina Nós dois no quarto é love, love quente Vem pra minha cama e sai da minha mente Tô com saudade do seu cheiro, moça E viciado no que cê faz com a boca E viciado no que cê faz com a boca Tô com saudade do seu cheiro, moça E viciado no que cê faz com a boca E viciado no que cê faz com a boca Tô com saudade do seu cheiro, moça E viciado no que cê faz com a boca Tô com saudade do seu cheiro, moça E viciado no que cê faz com a boca E viciado no que cê faz com a boca Atrás de um copo vazio Tem sempre um ex-amor Um casal bem arrumado Que um erro bagunçou Secando outro litro Pra afogar essa dor De um cara arrependido Que não superou Eu pego o telefone Seu contato ainda tá aqui Dá ouço aceitar que perdi seu amor Por favor, voltar pra mim Eu te amo, bebê Ouvi esse áudio que eu tô te mandando É pra dizer que ainda te amo Não vou mais errar Com você Atrás de um copo vazio Tem sempre um ex-amor Um casal bem arrumado Que um erro bagunçou Secando outro litro Pra afogar essa dor De um cara arrependido Que não superou Eu pego o telefone Seu contato ainda tá aqui Dá ouço aceitar que perdi seu amor Por favor, voltar pra mim Eu te amo, bebê Ouvi esse áudio que eu tô te mandando É pra dizer que ainda te amo Não vou mais errar Com você Eu te amo, bebê Eu não sou capaz De te esquecer jamais Pois é em você Encontro a minha paz Eu nem sei quem sou Sem o teu amor Sempre vou te lembrar Onde quer que eu vá Eu vou fazer de tudo Sempre por nós dois Pois sei que um dia Vamos se encontrar Depois A gente vai se amar E eu te esperarei Pra gente se amar mais uma vez Você é meu cais Te amo demais As melhores lembranças Só você me traz Sauda de figur O tempo nos afastou Mas mesmo assim Não paro de te lembrar Essa canção é sua Eu fiz só pra você É a canção mais linda Eu fiz essa versão Só pra você Isso é novo Pra vida Nesse caso eu e você Somos a prova viva Tem começo Que o fim nem passa na cabeça Até que um belo dia Esse dia chega Chega chamando Que o nome que chamou de amor E a boca que falou te amo Fala que acabou E o nosso pra sempre Infelizmente não vingou Apesar de não te comover Com o meu sofrimento Mesmo que sair da sua vida Seja um livramento Apesar de não valer o álcool Que eu tô bebendo Mesmo que você lhe confunda Se cê segue sendo A maior saudade De todos os tempos A maior saudade De todos os tempos Tem amores na vida Que não são pra vida Nesse caso eu e você Somos a prova viva Tem começo Que o fim nem passa na cabeça Até que um belo dia Esse dia Esse dia chega Esse dia chega Chega chamando teu nome Quem chamou de amor E a boca que falou te amo Fala que acabou E o nosso pra sempre E o nosso pra sempre Infelizmente não vingou Apesar de não te comover Com o meu sofrimento Mesmo que sair da sua vida Seja um livramento Apesar de não valer o álcool Apesar de não valer o álcool Que eu tô bebendo Mesmo que você lhe foda Se cê segue sendo A maior saudade De todos os tempos A maior saudade De todos os tempos Eu ontem tive Tanta sorte A malvada da morte Andou perto de mim Eu no meu carro Dei bobeira Numa brincadeira Quase leva ao fim Eu no meu carro Dei bobeira Numa brincadeira Quase leva ao fim Saí de que jeito Se nem sei o rumo Nem pra onde vou Muito vagamente Me lembro que tô Uma boate aqui na zona sul Eu bebi demais E não consigo E não consigo me lembrar Se quer Qual é o nome Daquela mulher A flor da noite Na boate Azul Sou Saudade do brega de alaí Molhado Quero matar a tristeza Só mesa de bar Quero tomar todas Vou me embriagar Se eu pegar Se eu pegar no sono Por causa Por causa de você Por causa de você Sorrindo É covardia Com você Eu topo tudo Eu caso todo dia O seu beijo É surreal Quando arrepia A pele É fatal Você sorrindo É covardia Com você Eu topo tudo Eu caso todo dia O que sua boca tem Que já me viciou Eu já salvei Seu contato Com o nome de amor E a gente nem tá namorando Eu já tô louco Eu já tô louco Pra dizer te amo O seu beijo É surreal Quando arrepia A pele É fatal Você sorrindo É covardia Com você Eu topo tudo Eu caso todo dia O seu beijo É surreal Quando arrepia A pele É fatal Você sorrindo É covardia Com você Eu topo tudo Eu caso todo dia O seu beijo É surreal O seu beijo É surreal Você sorrindo É covardia Com você Eu topo tudo Eu caso todo dia O seu beijo É surreal Quando arrepia A pele É fatal Você sorrindo É covardia Com você Eu topo tudo Eu caso todo dia Na tristeza Ou na alegria Na tristeza Na tristeza Sabe é que eu sou louco Pelas suas safadezas Mas só me enxerga Quando está Num quarto escuro Com raiva Juro Não mais Caí nessa fraqueza Mas te vejo aí Eu zero tudo Você foi só Você foi só Cama As mãos de momento Era pra ser só transa Mas acabei me envolvendo Eu Viciei Que droga No seu beijo Foda No seu beijo Foda Eu Viciei Que droga No seu beijo Foda No seu beijo Foda Com raiva Juro Não mais Caí nessa fraqueza Mas se eu te vejo Caí Eu zero Tudo Você foi só Cama Amor De momento Era Pra ser só Transa Mas acabei Me envolvendo Viciei Que droga No seu beijo Foda No seu beijo Foda No seu beijo Viciei Que droga No seu beijo Foda No seu beijo Foda No seu beijo Foda No seu beijo Foda No seu beijo Viciei Que droga No seu beijo Foda No seu beijo Foda 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 Tô sentindo você tão distante Se arrumando demais pra sair Cada dia tá mais elegante Tô sentindo que não é pra mim Se resolver trocar o amor por um instante Termina comigo antes Se pra você eu sou insignificante Termina comigo antes Se resolver trocar o amor por um instante Termina comigo antes Se pra você eu sou insignificante Termina comigo antes Tô sentindo você tão distante Se arrumando demais pra sair Cada dia tá mais elegante Tô sentindo que não é pra mim Se resolver trocar o amor por um instante Termina comigo antes Se pra você eu sou insignificante Termina comigo antes Se resolver trocar o amor por um instante Termina comigo antes Se pra você eu sou insignificante Termina comigo antes Termina comigo antes Vai doer mas termina antes Recém-largado é assim É fio atualizado Regenar de sal Larga e começa a sair É só cena de algo que está superar Localização de balotado Insinuações que tem alguém do lado Posso tá voltando pra casa às seis Pra provar pro ex Que quem perdeu foi o ex Mas o som do seu carro Só toca direta Para de filmar painel e vira tela Só sai saudade desse alto falante Atrás do story cê tá molhando o volante No som do carro só toca direta Para de filmar painel e vira tela Só sai saudade desse alto falante Atrás do story cê tá molhando o volante Chorando bastante Quer mostrar que me esqueceu então esquece antes Chorando bastante Quer mostrar que me esqueceu então esquece antes Localização de balotado Localização de balotado Insinuações tem alguém do lado Posso tá voltando pra casa às seis Pra provar pro ex Que quem perdeu foi o ex Que quem perdeu foi o ex Mas o som do seu carro Só toca direta Para de filmar painel e vira tela Só sai saudade desse alto falante Atrás do story cê tá molhando o volante Chorando bastante Chorando bastante Chorando bastante Quer mostrar que me esqueceu então esquece antes Chorando bastante Quer mostrar que me esqueceu então esquece antes Chorando bastante Quer mostrar que me esqueceu então esquece antes Chorando bastante 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 Tô bloqueado, é muita raiva misturada com tristeza Olha eu chorando e dando porrada na mesa Lembrei que tô bloqueado É muita raiva misturada com tristeza Olha eu chorando e dando porrada na mesa Derrama, derrama a cerveja Eu sei que não posso ligar pra quem já me esqueceu O coração prometeu nunca mais recair Só que agora perdeu tua dignidade Me bateu a saudade Daquelas que o coração arde 9912-5003 Olha eu recaindo outra vez Lembrei que tô bloqueado É muita raiva misturada com tristeza Olha eu chorando e dando porrada na mesa Lembrei que tô bloqueado É muita raiva misturada com tristeza Olha eu chorando e dando porrada na mesa Lembrei que tô bloqueado É muita raiva misturada com tristeza Olha eu chorando e dando porrada na mesa Lembrei que tô bloqueado É muita raiva misturada com tristeza Olha eu chorando e dando porrada na mesa Derrama, derrama, derrama a cerveja Aí é muita raiva misturada com tristeza É muita raiva misturada com tristeza